Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Que dia é hoje? Hoje é, hum, quarta-feira, dia 5 de agosto e o ano crianças, 2020. Olha só! Hoje, na nossa aulinha de língua portuguesa, a tia vai falar para vocês sobre uma data, mas muito, muito, muito especial. Vocês sabem que data é essa? Hum, é o segundo domingo do mês de agosto. Aqui no Brasil, no segundo domingo do mês de agosto, é comemorado o dia dos pais. É comemorado o dia dos pais, não é, crianças? Pai é aquela pessoa que cuida da gente, que nos dá amor, carinho, proteção, respeito, não é? Que está com a gente nos momentos tristes e também nos momentos felizes das nossas vidas, não é, meus amores? Tem muita mamãe, que é papai, não é? Tem muita titia, que é papai. Então, papai é aquela pessoa que cuida da gente, não é, meus amores? Então, agora, a tia vai ler junto com vocês aí em casa um textinho sobre o papai. Bora lá? Vamos ler junto com a tia Lívia? Eu quero ouvir vocês aí em casa, lendo também. Bora lá, meus amores? Vamos lá, meus amores? A tia quer ouvir vocês aí em casa, lendo junto com a tia Lívia. Bora lá? Muito bem, meus amores. Parabéns! Amei a leitura de vocês. Agora, vamos identificar aqui no texto a palavra papai. Bora lá? Quem já encontrou? Muito bem! A palavra papai inicia com a letra P. A palavra papai inicia com a letra P. Parabéns, meus amores. Agora, vamos continuar observando a palavra papai. Quantas letras tem a palavra papai? Vamos contar? Bora lá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Parabéns, meus amores! Estou gostando de ver. A palavra papai repete quantas vezes num textinho? Quem sabe? Bora ver? Bora ver, meus amores. Já identificaram quantas vezes tem a palavra papai? Muito bem! A palavra papai aparece duas vezes no texto. Parabéns, meus amores! Vocês são demais! A tia está muito orgulhosa de vocês. Parabéns! E aí, meus amores? Gostaram do textinho? Legal, né? Olha só! Agora é com vocês. No caderninho de arte de vocês, vocês irão desenhar a pessoa que cuida de vocês. Quem cuida de mim? Vocês vão desenhar o papai de vocês, certo? Caprichem, desenha, depois vocês vão colorir. E logo após de desenhar e colorir, vocês irão realizar uma frase, mais uma frase bem linda, com palavras que venham do coração de vocês, para homenagear esse papai. Tá bom, meus amores? Estou muito curiosa para ver essa arte de vocês. Tá bom? Então, ó, um grande beijo no coração de cada um de vocês. Caprichem! Tá bom, meus amores? Tchau! Tchau! Tchau!